Dali navegaram para Chipre e, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o proconso Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então, olhem para mim, por favor. A Bíblia diz que o Espírito Santo enviou Barnabé e Paulo para a ilha de Chipre. Eles não foram lá por vontade deles. foram enviados pelo Espírito Santo para evangelizar aquelas pessoas daquela ilha. E muitas pessoas foram se convertendo com as suas pregações. Até que um homem, chamado Sérgio Paulo, um proconso, e a Bíblia deixa claro que era uma pessoa influente, era uma pessoa inteligente, se interessou em conhecer o Deus que Paulo e Barnabé estavam pregando ali na sua cidade, na sua ilha. E há uma diferença muito grande entre aqueles que querem conhecer a Deus, como esse proconso, daqueles que querem apenas os milagres. Eu tenho certeza que ali, onde Paulo e Barnabé estavam pregando, havia muitas pessoas que estavam ali apenas para serem curados, para se libertarem, para receber um milagre. Mas havia outros, como esse homem, o proconso, que queria mais do que os milagres. Eles queriam conhecer a Deus. Queriam conhecer essa fé, abraçar essa fé. E está escrito que ele se esforçava. Você veja que a Bíblia diz aí que ele queria muito conhecer a Deus. E é exatamente aí que a gente vê a diferença dos que querem apenas o milagre, daqueles que querem conhecer a Deus. Porque quando uma pessoa, ela quer conhecer a Deus, há uma dedicação, há um esforço da pessoa, há um empenho por parte da pessoa de querer saber, querer conhecer, querer se entregar para Deus. E você observa que, à medida em que esse homem se esforçava para conhecer a Deus, está escrito que havia um homem chamado Elimaz que procurava afastar ele da fé. Então, é mais ou menos assim. Vem aqui, por favor, Josué. Vem aqui também, Vitor, por favor. Seu Martins, vem aqui também, por gentileza. Imagine você. Está aqui Barnabé e Saulo. Eles estavam pregando para o proconso. Não precisa correr não, meu querido. Vem devagarzinho. Vem devagarzinho. Não corra, pelo amor de Deus. Amém. Aqui está. O proconso, Sérgio Paulo, que estava esforçando-se, até venho correndo, para conhecer o Deus que Barnabé e Saulo pregavam. Mas havia lá, ao lado do proconso, um homem que era um instrumento do diabo, para afastar o proconso da fé. Então, de um lado estava, fica aqui, meu querido, por favor. Não, não, Sérgio Martins. Sérgio Martins. De um lado estava o proconso, querendo conhecer o Deus de Paulo e Barnabé, se esforçando, e do outro lado estava ele mais. Eu não sei, mas, de repente, para cada coisa que Barnabé e Saulo falavam, ele mais vinha e falavam o quê? O contrário. Cada esforço que o proconso fazia para conhecer a Deus, ele mais se esforçava para o afastar da fé. E não é isso que nós temos visto nos dias de hoje? E isso não tem se repetido, na maioria das vezes, quando o diabo vê uma pessoa que quer conhecer a Deus? Porque esse esforço por parte do mal, de afastar da fé as pessoas, não é com qualquer um. Assim como nós, pastores, pela nossa experiência, a gente vê, por exemplo, quando uma pessoa nos procura, a gente não conhece o que está dentro das pessoas, não sabemos, e nem nos compete saber. Mas eu posso dizer para você que há pessoas que a gente olha e a gente percebe logo que essa pessoa não quer nada com a fé. Mas a gente cuida, a gente atende, a gente dá oportunidade, a gente ajuda, mas a gente sabe, por experiência, que essa pessoa está ali, e cedo ou tarde, vai acabar deixando a presença de Deus. Mas a gente crê que Deus tem o poder de transformar e quem sabe essa pessoa se converta e se entregue. Não podemos abrir mão de ninguém. Mas há outras pessoas que elas demonstram uma sede tão grande. Há pessoas que elas demonstram um interesse tão grande. Em cada coisa que ela faz para Deus, no esforço dela, até na maneira com que ela participa da reunião, até na maneira que ela presta atenção na palavra, até na hora que ela chega da reunião, em cada detalhe desse, a gente observa que essa pessoa tem sede. E se eu que sou falho e que não conheço o dia a dia da pessoa, só conheço ela enquanto ela está onde? Aqui na igreja. Percebo a diferença dos que querem, dos que têm sede, daqueles que não têm. Imagina o diabo. Você acha que o diabo também não sabe a diferença daqueles que estão na igreja e que não querem nada, não querem se converter, não querem se entregar, daqueles que verdadeiramente estão dispostos a fazer o que for preciso para conhecer Jesus? Então, são para essas pessoas sinceras como o proconso Sérgio Paulo, são para essas pessoas sedentas como o proconso Sérgio Paulo, que o diabo envia os elimars da vida. Pessoas que vão se aproximar de você para envenenar a sua fé, para contaminar a sua fé, a fim de afastar você da fé, como estavam fazendo com o proconso Sérgio Paulo. Percebe-se ou não? E o que você deve fazer diante disso? Qual tem que ser a sua reação? Veja aí, muito obrigado, Brejo, muito obrigado. Veja aí como foi que Paulo reagiu diante disso. Mas resistia-lhes, ele mais o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o proconso. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, Paulo, quando percebeu que o diabo estava usando aquele homem, Paulo, imediatamente, virou-se para ele e disse, ó filho do diabo, olha só, a maneira agressiva, incisiva, com que Paulo foi contra aquele, aquele instrumento do diabo, cheio de todo o quê? Engano e malícia. Todo engano e malícia. E o repreendeu para que ele não continuasse afastando da fé o proconso. Existem coisas e existem momentos na vida da gente que a gente não pode agir com sentimento. É evidente que você não vai sair como Paulo chamando ninguém de filho do diabo por aí. É, não é? Você não vai sair com essa agressividade afastando todas as pessoas que são usadas pelo diabo contra você. Da maneira que Paulo falou. Mas você não pode ser sentimental, emotivo. E você, de repente, há pessoas que se aproximam de você e querem colocar dúvida, querem colocar malícia, querem colocar um engano em você e você fica ali dando ouvidos, você fica ali cedendo. Isso vai afastar você da fé. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha só 14 anos. Mas a minha entrega foi rápida. Eu cheguei com muita sede, me batizei com 15 dias de igreja, com dois meses e 22 dias eu fui levantado obreiro, fui batizado com o Espírito Santo no mês seguinte, fui levantado do obreiro. Você sabe, naquela época não tinha CPO, não tinha curso para obreiro. Era assim, o pastor olhava para você, quer ser obreiro? Quero, põe o uniforme. E foi mais ou menos assim comigo. E ao invés de muitas pessoas dizerem assim, poxa, que bom, graças a Deus, olha, mais um jovem aí para servir a Deus. Houveram pessoas que chegaram em mim e jogaram, foi um balde de água fria. Isso é empolgação, vai devagar, não é bem assim. dentro da onde? Dentro da igreja. Isso é fogo de palha, é uma responsabilidade muito grande, olha lá. Mas eu sabia, eu sabia que eu não iria encontrar facilidade, eu sabia que eu não iria encontrar ninguém que batia, que ia bater nas minhas costas e dizer, meus parabéns, você está no caminho certo. Você não pode esperar por isso, porque não tem como você fazer a vontade de Deus e ser apoiado aqui neste mundo. e alguém pode dizer assim, mas dentro da igreja? Ora, o joio está onde? É fora ou dentro da igreja? Então, eu percebi ali os elimars da vida se aproximando para me colocar malícia, para colocar um engano em mim. Eu me lembro que depois já com algum tempo de obreiro, eu estava chegando em casa, eu me lembro como se fosse hoje, eu carregava uma malazinha com a minha Bíblia, uma garrafa de água e a gravata de obreiro. E eu tinha chegado, estava chegando de uma reunião, chegando na porta de casa, o vizinho da casa da frente me chamou, Alex, vem cá, vem cá. E eu fui lá, ele era evangélico, eu sabia que ele era evangélico, a família toda dele era evangélica. Bom, até pensei que ele iria ficar feliz, porque afinal agora ele estava me vendo chegar de onde? Da igreja, poxa vida. E aí ele começou a conversa, olha, eu soube que você está indo na igreja universal, aí eu todo feliz esperando que ele iria o quê? Me apoiar? Sim, não, eu estou indo, graças a Deus, Deus me transformou, olha, eu fui batizado com o Espírito Santo, inclusive estou servindo a Deus, já começou, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, essa igreja, esses pastos, você conhece a história, não conhece? Precisa eu falar? Não, você conhece a história. e eu deixei ele falar, mas naquela altura eu já tinha o Espírito Santo, minha língua já estava afiada, quando ele terminou de falar, eu disse assim para ele, olha, eu agradeço a sua preocupação, mas eu acho estranho você não ter me feito um convite para ir para a sua igreja, quando eu estava realmente precisando, porque ele disse, você tem que vir para a minha igreja, lá você vai conhecer o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus pregada como deve ser, e aquela conversa toda, eu disse, olha, eu acho estranho, quando eu estava pensando em me matar, com depressão, não tinha depressão, mas quando tinha angústia, quando eu estava no fundo do poço, você nunca me convidou para ir na sua igreja? e agora que eu fui transformado, que eu estou bem, e que a palavra que eu tenho ouvido lá tem me alimentado, você quer me convidar para a sua igreja? Olha, por favor, estenda esse convite para outras pessoas, faça por outras pessoas o que você não fez por mim, quando eu realmente precisava, amém? Ó, nunca mais me procurou para falar isso, chamei ele de filho do diabo? Fui agressivo como Paulo? Mas não agi com o sentimento, porque é o seguinte, em relação a minha fé e minha comunhão com Deus, eu não aceito interferência, quer me respeitar, quer ser meu amigo, tudo bem, não quer, se não respeita a minha fé, não é digno de estar do meu lado, e ponto final, porque eu respeito eles? Você não respeita a fé das pessoas? Se você trabalha com um espírita, você fica se metendo no que ele faz com os encostos? Se você tem família religiosa, família incrédula, você fica criticando eles? Se fica, está errado, porque Jesus não fazia isso, então, se você respeita a opção deles, porque também não tem que ser respeitado as suas opções? mas se você deixa ele mais ali, nos seus ouvidos, olha, vê esse vídeo aqui, olha, escuta isso aqui, olha, e não sei o que, mais o que, mande no meu WhatsApp para você ver, que eu bloqueio na hora, nunca mais me manda nada, olha, fulano, você me bloqueou? Bloqueei, só vou desbloquear depois que você parar de me encher a paciência, e ponto final, olha, mas é assim, é isso que você aprende na igreja? Sim, eu aprendo a defender a minha fé, e ponto final, amém pessoal? Agora, se você agir com sentimento, vai acontecer, o que estava acontecendo com esse proconso, que ele estava dividido, veja aí, o que diz a Bíblia, veja só, versículo 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti, a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava quem o guiasse pela mão, então, preste atenção nos detalhes, então, o proconso, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhosamente, na doutrina do Senhor, preste atenção nos, quando você lê a Bíblia, preste atenção, principalmente nos verbos, nos tempos verbais, ele creu, se ele creu, a partir daquilo que ele viu, é porque até aquele momento, ele não cria, ele queria crer, mas não cria, ele queria acreditar, mas ainda não acreditava, como acreditou, depois que foi afastado dele, o que impedia ele de crer, de repente você está aqui, você quer ter uma fé, estabelecida, uma fé firme, mas para você conseguir ter essa fé, você tem que afastar, o que impede você de ter essa fé, de repente você está aqui, quer ter o Espírito Santo, quer ter uma comunhão com Deus, você quer ser cheio do Espírito Santo, mas quando você sai daqui, você fica ouvindo, fica vendo, fica dividindo a sua crença, ouvindo todos os tipos de conselhos por aí, e isso vai enchendo você de engano e malícia, e por isso você não consegue ter a fé, que você gostaria de ter, ou ter a comunhão com Deus, que você gostaria de ter, ou quem sabe, até um dia já teve, mas depois que um animais da vida encostou em você, nunca mais você teve a fé de antes, depois que um animais da vida encostou em você, ou esse animais veio em forma de uma pessoa, ou veio em forma de um pensamento, veio em forma de sentimentos, de alguma maneira o Espírito que usou ele mais, tentou e esteja criando uma divisão dentro de você, que você reconhece que você já não tem mais aquele fogo de antes, muitos que estão aqui já foram obreiros, serviram a Deus, foram evangelistas firmes, e hoje nem sequer evangelizam mais, muitos aqui eram pessoas presentes, que tinham uma fé rojada, pessoas que faziam corrente de segunda-feira, sexta-feira, davam testemunho, e hoje não estão mais a exemplo do que nós falamos ontem, no domingo passado, do cansados e mãos frouxas, muitos sacrificavam, quando chegava a época da fogueira santa, como a que está se aproximando, muitos nem esperavam o pastor falar da fogueira santa, já sabiam, e já começavam a gerar o seu sacrifício, e hoje mal sequer participam de uma campanha, o que mudou, o que fez você ficar desse jeito, você não era assim, o que encostou em você, o que se apegou em você, que fez você ficar assim, eu não sei se eu já contei para vocês, eu tive a experiência, que poucos pastores já tiveram, de voltar para a mesma igreja, três vezes, e ver, infelizmente, ver pessoas, depois da gente voltar de um certo tempo, ver pessoas que eram tão firmes, tão fervorosas, tão dedicadas, tão evangelistas, e voltar naquela mesma igreja, e você olhar para aquela pessoa, e nem parecer mais, a mesma pessoa, e a gente ficar tão triste, eu me lembro, lá em São Paulo ainda, havia um evangelista, muito dedicado, e sempre quando tinha um feriado, uma concentração, ele alugava, por conta própria, ele e a esposa alugavam um autocarro, e lá num bairro social, ele ia lá, evangelizava, enchia o autocarro e trazia, sem que ninguém pedisse, e aí encostou um evangelista, antigo de igreja, e disse assim, olha, os pastores estão abusando de você, você não, quem tem que alugar o autocarro é eles, você fica aí, alugando o autocarro, fica trazendo as pessoas, e não sei o quê, e ele deixou aquilo entrar dentro dele, com o passar do tempo, ele já não fazia mais aquilo, já também com o passar do tempo, deixou de trazer pessoas à igreja, não saiu da igreja, mas não era mais, não era mais a mesma pessoa, uma palavra, que entrou, como uma semente, quando você joga a semente na terra, se ela, for tratada, adubada, regada, ela vai dar o quê? Frutos, então essa palavra é como uma semente, se você não tirar ela de dentro de você logo, se você, tão logo essa semente caiu dentro de você, você não tirar logo ela, mas ficar alimentando ela, pensando, será? É verdade, eu acho que ele tem razão, mas e isso? E aquilo? E ficar adubando, regando aquela semente, ela vai criar raízes, e vai ficar cada vez maior, vai começar a dar frutos, e aí você fica estragado dentro da igreja. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você, a fé na igreja diversal, sempre foi uma fé arrojada, se nós perdermos este fogo, a fé do sacrifício, a fé da fervorosa, a gente vai se tornar, em verdadeiros religiosos, você já comeu um arroz sem sal? A dona de casa já fez um arroz e esqueceu de colocar sal? Tem gosto de quê? Ele pode estar bonitinho, soltinho, bem sequinho, mas você põe na boca, tem muita gente assim, bonitinho, todo domingo, põe a Bíblia debaixo do braço, vai na igreja, não faz mal a ninguém, marido de uma só mulher, dizemista fiel, mas não tem fogo nenhum. E aonde está, aquilo que Deus, que Jesus falou, que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, aonde está essa diferença, que os cristãos do passado tinham, que onde eles chegavam, incomodavam o inferno? Será que nós não somos mais essa luz do mundo? Será que isso mudou? Nós estamos, vamos ter nos próximos dias a fogueira santa de Israel, com base na história de Elias, não vai dar tempo de a gente ler hoje, depois você lê na sua casa, nós vamos ler mais vezes, 1º Reis capítulo 18, você vai ver na história de Elias, que esse era o grande problema do povo de Israel, eles não haviam deixado de crer em Deus, mas haviam dividido a sua fé em Deus, olhem para mim, por favor, depois você lê na sua casa, o povo de Israel sempre foi um povo de fé, mas quando o rei de Israel, chamado Acabe, antes de ser rei, ele se casou com a Jezabel, ele começou a dividir entre a fé que ele tinha no Deus dele, e o Baal a quem a mulher dele servia, porque a mulher dele era sacerdotisa de Baal, e aos poucos, ele ficou dividido, não sabia se fazia a vontade de Deus, ou se fazia a vontade da mulher, que era sacerdotisa de Baal, e essa divisão que começou com o rei, passou para todo o povo de Israel, e aí chegou um tempo, em que o povo de Israel estava dividido, entre servir a Deus e servir Baal, e por conta disso, vem uma fome, vem uma seca, vem uma miséria, e por isso, que quando Elias, levou o povo de Israel no Carmelo, ele quando apresentou o sacrifício, ele não pediu para vir comida, ele não pediu para vir chuva, ele não pediu para resolver os problemas das pessoas, materialmente falando, porque ele sabia que o maior problema daquelas pessoas, não estava na falta de chuva, não estava na miséria, estava dentro de quem? Dentro deles, por isso, a primeira coisa que ele fez, foi restaurar o altar, que estava em ruínas, por que você acha que o altar estava em ruínas? Porque há muito tempo, que o altar de Deus não era usado, há muito tempo, porque aquele altar não via o que era um sacrifício, então ele restaurou o altar, e ele determinou que caísse fogo do céu, para provar para eles, que só havia um Deus a quem eles deviam servir, então o sacrifício de Elias, foi para acabar com aquela divisão de fé, porque só assim a vida daquelas pessoas ia mudar, e se você tem estado, se você reconhece que o altar de Deus, dentro de você está em ruínas, você reconhece que o fogo está apagado, sabe quando você está cozinhando naquele fogão de gás, e você põe bem pouquinho, quase apagando, de repente tem pessoas que estão assim, você já teve um fogo tão alto, quantas vezes esse altar já viu o seu testemunho? Quantas vezes você subiu nesse altar para dar testemunho? Quantas vezes você já serviu a Deus nesse altar? e hoje aquele fogo que um dia foi tão alto, está quase se apagando, Deus vai restaurar o seu altar, amém? Deus vai restaurar o seu fogo, você pode ter certeza disso, e eu tenho certeza, que você vai voltar a ter aquela fé que você tinha, amém? e se você nunca teve, mas quer ter como aquele proconso, Deus vai afastar do seu caminho, Ele vai te mostrar, e você vai afastar os elemars da sua vida, para que Ele possa encher você do Espírito Santo, amém? fiquem de pé, por favor.